Olá, minhas rolezeiras, rolezeiros e rolezeires de todo o Brasil. Meu nome é Clarissa Ribeiro e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês essa receita de um clássico da culinária árabe, que também é um queridinho dos veganos e dos vegetarianos. Eu estou falando dele, o sanduíche de falafel. Pra fazer esse prato maravilhoso, a gente vai precisar de uma xícara e meia de grão-de-bico, que vocês vão ter que ter deixado de molho já por uma noite. Vamos precisar de pão árabe, salsinha e coentro, uma cebola picada em cubos. Também vamos precisar de pepino, tomate, folhas de alface roxo ou alface que você tiver em casa também, não tem problema. De tempero vai ter coentro em grãos, tempero sírio. Caso você não tenha, pode substituir por uma mistura de pimenta do reino, pimenta da jamaica, cravo, canela e noz moscada. Cominho, esse temperinho delicioso que é super importante pra essa receita. Aí a gente vai precisar também de óleo de girassol pra fritar e de um azeitinho pra temperar depois o nosso sanduíche. Essa receita é muito fácil, gente. Basicamente é só misturar tudo, fritar e depois montar o sanduíche. Pra gente fazer essa mistura, eu vou usar um processador. Caso você não tenha, você pode fazer no seu liquidificador também. Aqui temos o nosso processador maravilhoso. A ordem dos ingredientes é a seguinte. Primeiro vai a cebola. Aí depois o grão de bico. Depois a salsinha e a cebolinha. Agora uma pitada de tempero sírio. Sete unidades do coentro em grãos. E preste atenção, gente, porque tem que ser sete, senão fica muito forte. E uma boa pitada de cominho. E por último, a gente coloca uma pitadinha de sal pra fechar aqui o sabor do nosso falafel. E vambora processar. E aí, gente, isso aqui é pra ficar uma pasta. Se você sentir que ele ainda tá muito sólido, vai acrescentando água aos poucos, tá bom? Agora é só moldar os seus bolinhos e fritar. Agora que o óleo já tá bem quente, a gente vai começar a fritar os nossos bolinhos de falafel. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Essa receita leva limão. Mas como a gente não tinha aqui, acabei fazendo sem. Mas aí em casa, se você quiser botar, pode acrescentar o suco de meio limão nessa mistura aqui do grão de bico. Agora a gente vai montar o nosso sanduíche de falafel. Eu gosto de fazer assim, gente. Eu tiro a cabecinha aqui do pão. Aí a gente abre ele aqui, ó. A gente coloca os falafinhos aqui no fundo. E aí a gente preenche com o que quiser. Bota tomate. Aí joga os pepinos. Bota uma facinha. E aí é só jogar bastante azeite pra dar aquela temperada gostosa. E tá pronto o nosso sanduíche de falafel. Agora é só comer. E depois que você tiver preparado o seu sanduíche, é só aproveitar tomando um solzinho no jardim e comendo essa delícia maravilhosa. Muito bom. Muito bom.